Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Edsense ou Network? Qual a melhor? Quais suas vantagens e desvantagens? Veja agora os pontos positivos e negativos dessas duas formas de monetizar vídeos e tire as suas conclusões. Olá pessoal, eu sou o Theo do canal Sonage.com e neste vídeo eu mostro as vantagens de monetizar vídeos pelas várias networks que existem e pelo Edsense. Vamos lá? Se você já monetiza os seus vídeos pelo Edsense, saiba onde você está tirando vantagem e onde você está perdendo. Vantagens da Network 1. Rapidez na monetização. Quando você faz upload de um vídeo, após a conclusão do processo de envio, o seu vídeo já está gerando renda. Enquanto que no Edsense, o vídeo não gera renda até que o mesmo seja aprovado para monetização. 2. Com o Networks, o seu vídeo não passa por aprovação. Sendo assim, a única forma de você não conseguir monetizar o seu vídeo é o YouTube detectando o material de terceiros nele. Enquanto que no Edsense, o mesmo conteúdo do vídeo sendo totalmente seu, ainda corre o risco de não ser aprovado para monetização. Possibilidade de promoção de conteúdo Se você faz vídeos interessantes, há uma grande possibilidade de você ter o seu vídeo promovido pela sua network, gerando assim mais exibições e mais inscritos, popularizando o seu canal. Com o Edsense, isso já é mais difícil de acontecer. Com o Networks, você dispõe de praticamente todos os recursos do canal, independente do número de inscritos que você tenha. Com o Edsense, muitos recursos são limitados e serão liberados somente se o seu canal estiver ficando popular. Número 5. Facilidade em receber pagamentos O pagamento das Networks geralmente são feitos pelo PayPal. Isso facilita no momento de transferir para o banco de sua preferência, e a taxa é somente de R$ 3. Com o Edsense, o pagamento é feito direto para sua conta em uma transferência internacional, e a tarifa de câmbio é muito cara. Alguns bancos, exemplificando o HSBC, cobram por essa transferência um valor absurdo de R$ 65,00. Só lembrando que este valor pode variar entre um banco e outro. Número 6. Conteúdo de terceiros que você pode usar Algumas Networks possuem direitos autorais sobre determinados conteúdos, tais como games, vídeos e músicas. Sendo assim, você pode usar tais materiais que não vai ter problema nenhum com direitos autorais. Com o Edsense, o conteúdo tem que ser totalmente seu. Caso você queira usar conteúdo de terceiros, precisa ter a permissão por escrito para poder utilizar. Agora vamos para as vantagens do Edsense. Número 1. Não existe uma empresa terceira por trás do seu conteúdo. O acordo é somente entre você e o Google. Número 2. Teoricamente os ganhos são maiores, pois só há duas partes neste sistema, você e o Google. Porém, a parte dos ganhos maiores não é comprovada, é só uma teoria. É isso aí então pessoal, se você souber mais vantagens ou desvantagens, escreva aí nos comentários. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei para ajudar a reforçar o canal e assista outros vídeos do nosso canal cujos links você pode encontrar na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.